No tag de volta aí galera, tem novidade sobre Lucas Leiva, é isso mesmo, não é clickbait, tá? Recebi a informação agora há pouco que Lucas Leiva está contratado pelo Grêmio, isso mesmo, é o novo reforço tricolor. Os detalhes ainda não tenho a informação, mas uma fonte quente lá de dentro da arena me passou essa informação, tá? Lucas Leiva está contratado, por que que não foi anunciado ainda? Porque a equipe de marketing está trabalhando numa forma aí pra fazer o grande anúncio de Lucas Leiva, não vai ser apenas colocado num Twitter da vida e pronto, eles vão fazer uma parada pra anunciar o Lucas Leiva, então por este motivo ainda não foi feita a grande anunciação. E a informação é essa aí, tá gurizada? Lucas Leiva, novo reforço do Grêmio. Vamos aguardar agora o grande anúncio que deve ser feito, cara, eu não vou dizer pra vocês que vai ser hoje, que vai ser amanhã, mas nos próximos dias aí a gente pode já ter o anúncio oficial de Lucas Leiva. Eu sei que vai ter gente comentando que é barrigada, que eu não recebi nada, que eu não falei nada, que eu não falei com ninguém. Mano, eu não tô aqui pra obrigar ninguém a acreditar no que eu falo, nunca, jamais. Tá aqui quem me acompanha, tá aqui quem segue. As informações sempre que eu trago tem, sim, uma verdade, sempre tem uma verdade, sempre tem fonte. Quando é de algum jornalista eu falo do jornalista, quando é de alguém que é de dentro do Grêmio eu falo, só que eu não posso dizer o nome, até porque, cara, eu não posso ficar falando o nome de quem vaza as paradas, né? É óbvio, senão dá ele, vou expor a pessoa e depois eu não vou conseguir mais ter contatos. Mas, enfim, no Douglas Costa eu fui o primeiro a dar a informação de que o Douglas Costa teria uma reunião para acertar e depois eu consegui a informação de que a gente estava acertado e muita gente não estava acreditando e depois aconteceu. Obviamente, o futebol é dinâmico, pode ter fechado, fechou com o Grêmio agora. E, cara, sei lá, aconteceu qualquer coisa que, pô, não deu. Aconteceu de não fechar agora por esse motivo. Tiveram que fazer uma quebra do contrato. Cara, isso aí pode acontecer, já aconteceu com o Grêmio, inclusive, e com alguns jogadores. Mas, hoje, a realidade é, Lucas Leiva é o novo reforço tricolor. Comenta aí embaixo, gurizada, que número vocês acham que o Lucas Leiva vai utilizar. Tamo junto, até o próximo vídeo. Te inscreve no canal, comenta, deixa o teu like, isso aí fortalece. Valeu, em breve aí o vídeo do vlog de ontem lá na Arena do Grêmio. Grêmio e Novo Horizontino. Desculpa por estar demorando tanto para postar. Eu estava aí na função para pegar essas informações. Postei o vídeo anterior. Postei esse agora para atualizar vocês o quanto antes. E me sigam nas redes sociais, né, gurizada? Arroba Marlon NTG. Tanto no Instagram, como também lá no Twitter. Beleza? Valeu, abraço. Fui.